Olá, meu amigo, minha amiga, e aí, tudo certinho com você? Eu espero que sim. A fragrância de hoje, que será resenhada, é uma fragrância que ela leva a gente na história. Então, em cada fragrância há uma história, há uma arte. Então, antes mesmo de falar dessa fragrância, eu entrarei direto na história. Espartaco, na verdade, foi um grande gladiador, que também era escravo. Ele liderou a revolta nos anos 70, durante a República Romana. Então, ele, com a sua bravura, com a sua coragem, ele liderou essa revolta. Então, todos os gladiadores eram escravizados. Então, em satisfação com a República Romana, houve a grande revolta, conhecida como a Guerra Servil, ou a Guerra dos Gladiadores. Então, essa grande revolução, esse espírito de bravura do Espartaco, Então, fez com que, até hoje, ele ficou marcado na história, com a sua bravura. Então, conhecido como o grande gladiador, que já existiu aí, naquela época. E, até o momento, não tem outro aí, que marcou tanta, tanto a nossa história, assim. Então, por que eu estou dizendo hoje sobre o que tem a ver o perfume, com o gladiador, o que tem a ver a história? Porque, baseado nesse espírito de bravura, de força, coragem, o espírito revolucionário, Então, é uma fragrância que foi criada aí, para poder, então, despertar em nós, homens, esse gladiador. Então, trazendo toda a elegância, toda a força, a bravura, através de um aroma fantástico. Então, sem muitas delongas, eu entrarei direto aqui na resenha desse perfumaço Espartacos. Espartacos, então, em homenagem ao Espartaco, né, o grande gladiador que já existiu, né, que eu acabei de citar agora, tá? Espartacos foi lançado no ano de 2021, teve o início aí, na sua formulação, no ano de 2017. Então, a perfumista Civa Segal, que assina essa fragrância, começou a elaboração dessa fragrância, então, em 2017. Até então, coloquei maceração, para as notas ficarem muito harmonizadas, até então sair esse grande resultado aqui, que resultou nesse perfume aromático, fresco e amadeirado. Gente, é um ouro de parfum, delicioso, é uma fragrância que agrada homem, que agrada mulher. Ele é bom para o trabalho, ele é bom para encontros, é um aroma muito gostoso. Ele tem muitas especiarias aqui, tem madeiras, tá? E também, o que é interessante, é que aqui foi criado, foi, na sua formulação, foi usado aqui um whisky escocês. Mas, o whisky escocês, ele foi envelhecido durante 12 anos. Então, ficou um perfumaço, gente. Que bacana. Marlon, então, quer dizer que ele tem, assim, uma pegada de, um cheiro de, né, de alcoólico, aquele cheiro, assim, de whisky? Não, tá? Foi usado durante a sua maceração. Ficou uma fragrância muito elegante, bem masculinizada, mas também não perdeu os encantos, tá? Então, esse whisky veio, então, para poder, então, dar aquela encorpada, daquela elegância na fragrância, que ficou muito linda. Então, foi usado o whisky escocês, com envelhecimento de 12 anos. Um perfume lindão, tá? Então, é um perfume que, vamos juntos aqui, tá? Frasco, gente, não vou perder tempo com frasco. Frasco lindo, tá? Quadradão, pesadão. Líquido bem amarelado. Gente, é uma fragrância. É muito gostosa. Gente, esse perfume, quando você borrifa ele, Na saída, já tem de cara aqui. Isso que é, sabe, imperceptível, tá? É impossível você não sentir aqui a presença de umas especiarias frescas, que é graças ao manjericão. Temos também dentro do coentro brasileiro. Esse perfume também, gente, ele é muito anisado. Tem muito anis aqui, tá? Então, trazendo essas especiarias bem frescas e aromáticas. E também, entrando aqui, o orégano. Então, já abre com esse frescor bem aromático, tá? E bem refrescante, né? Bem assim, digamos, não é picante. Ele abre bem aromático e mais, para o lado mais fresco. E também, ele ganha uma cremosidade. E também, você vai perceber que ele tem uma pegada cítrica. Desde a primeira borrifada, já tem um toque bem cítrico, bem gostoso. Porque entra aqui uma mandarina, juntamente com o famoso Yuzu. Gente, perfume que tem Yuzu. Então, é um perfume que traz, sabe, aqui toque cítrico, cremoso, aromático, que fica perfeito, tá? Então, esse Yuzu, juntamente com a mandarina, casando-se aí, então, com essas especiarias, manjericão, coentro, anis e também orégano, ficou de cara uma abertura muito gostosa e muito aromática, gente. Que delícia, sabe, perfeito, gente. Ficou muito gostoso, tá? Então, assim, não é qualquer perfume que você pega que sente, sabe, assim, essa união tão gostosa. Porque essa maceração feita aí com esse whisky, gente, parece que ficou, assim, tão legal, tão bacana, que ele deu um tchan na fragrância, tá? Eu não consigo explicar, mas ficou, assim, um toque muito masculinizado, poderoso, tá? Então, dessa saída, ela já agrada seus olfatos e já traz aquele, sabe, aquele toque gostoso, aquela bravura, aquela força, a coragem de um verdadeiro gladiador, tá? Então, depois, esse perfume, gente, passa-se um tempo, vai predominar aqui esse frescor das especiarias, do coentro, manjericão aqui. Fica ainda, sentindo, tá? Eu senti bastante aqui, ainda, por longo tempo, essa cremosidade, esse toque cítrico gostoso, bem equilibrado, desse yuzu, que eu amo yuzu na perfumaria. Já entra também aqui, marcando o toque ainda especiado. Entra uma canelinha aqui, já para dar uma picância nessa fragrância, dá a impressão que a fragrância, ela vai perdendo a sua força, mas não, pelo contrário. Ela começa a acender, porque a canela já começa a entrar em campo, já reacendendo aqui, muito bem, essa fragrância. E ainda, né, essa canelinha, ela traz consigo, o que é muito bacana, e para você, homem, e também para você, mulher, é claro, se gosta do gengibre, nos perfumes, o gengibre, ele dá, ele traz essa picância também, ele traz uma esquentada, traz esse toque bem aromático, a fragrância. Então, esse perfume, ele não perde a sua força, pelo contrário, ele vai ganhando essa força aí, então, esse, essa força que vai ganhando, com essa canela, com esse gengibre, sabe, então, ele vai encorpando, ele vai potencializando, esse lado aromático, dessa fragrância, trazendo aquele toque, aquele frescor, bem aromático, essa fragrância, tá, que ele é muito aromático, ele é muito aromático, gente, muito gostoso, tá, ele é bem especiado mesmo, tá, então, trazendo esse toque gostoso, esse equilíbrio, dessas especiarias, né, agora, já no coraçãozinho da fragrância, então, esse gengibre já entra, trazendo a canelinha, trazendo também aí, no caso, e vai entrar também aqui, a noz moscada, gente, a noz moscada vai entrar aqui também, fazendo um papel, muito gostoso, muito lindo, então, se você gosta, de um perfume, que também tem, assim, um toque floralzinho, então, imagina, então, esse perfume tem um toque, já frutado no começo, já vai também, já casando com especiarias, e vai ganhando ainda, esse toque, bem fresco, aromático, graças, as notas especiadas, mas também, vai entrando em campo aqui, dois toquinhos bacanas, lindos, muito bacana, de rosa búlgara, né, o absoluto de rosa búlgara, ele vai entrando aqui, no coração, dessa fragrância, tá, não é o que predomina, mas, ele veio aqui também, para trazer, esse toque gostoso, ele aumenta, essa potência, ele traz, um toque, assim, muito diferenciado, na fragrância, tá, então, os perfumes, que tem esse toque, floral, é, de rosa, que eu amo, então, o perfume, ele ganha uma elegância, então, ele agrada muito, o olfato, aí, né, e as notas de rosas, né, também, elas casam-se muito bem, tanto na saída, tanto no coração, né, então, ele casa muito bem, com notas especiadas, casa muito bem, com notas frutadas, então, ficou bem legal, essa nota de rosa búlgara, no coração da fragrância, e também, é claro, trazendo aí, um toquinho gostosinho, né, digamos assim, um toquinho mais aromático, cítrico, também aumentando a potência, floral, ele traz também um gerânio, o gerânio, ele vai entrando aqui, então, casando-se com essa nota, aí, da rosa búlgara, de absoluto de rosa búlgara, e ficando aí, já, em harmonia, com essas notas especiadas, as quais, eu acabei de citar, tá bom? Marlon, então, o que que tem aí, como é que é a base desse perfume, o que que vai predominar, no fundo aí, gente, você vai continuar sentindo aqui, notas especiadas, tá, muito evidente, esse coentro, mano de um angelicão, não perde a força, tá, porque, quando vai perdendo a força, então, já vai trazendo aí, esse toque do gengibre, já vai entrando aí, essa canelinha, noz moscada, então, esse toque floral, ele vai dando, essa força para a fragrância, tá, então, esse perfume, ele não perde a força, interessante, é que, assim, já vou falar aí, da performance dele, mas, ele, não tem, não é um perfume, que perde a sua força, no decorrer do tempo, porque aqui, vai entrando o toque já, o toque amadeirado, e ambarado, o âmbar, ele vai entrando aqui, vai dando uma esquentada, na fragrância, ele vai casando-se, muito bem, esse âmbar, já entrando um patchouli, para dar um toque mais amadeirado, e também, tem, na base aqui, madeiras brancas, então, madeiras brancas, juntamente com o âmbar, ali na base, então, casando-se com o patchouli, gente, ficou, então, o perfume, não perde a força, de jeito nenhum, sabemos que o patchouli, ele, marca, muito a fragrância, e os perfumes, com essa nota, são perfumes, que fixam, muito bem na pele, tá, então, o patchouli, casou-se muito bem, com madeiras brancas, no fundo do perfume, e o âmbar, também, para dar, nesse toquinho, esquema, para ele, ficar assim, mais, quente, para ele, fixar mais, assim, na pele, então, esse âmbar, fez um papel, assim, fundamental, ali, tá, então, aí, o que predomina, também, que faz, também, essa fragrância, aderir a pele, com certeza, também, é claro, é graças, também, essa nota bacana, que é do whisky, escocês, que está aqui, whisky escocês, envelhecido, durante 12 anos, tá, e, não acabou, não, para poder, então, aumentar, ainda mais, o charme, a elegância, esse toque, mais, masculinizado, a fragrância, entra, uma notinha gostosa, na base, ali, o grande, tabaco, o tabaco, também, ele está presente, aqui, tá, gente, perfume com tabaco, essa nota, que eu também, sou muito apaixonado, na base, eu confesso, que eu senti, tá, um tabaco, bem equilibrado, não é um tabaco doce, não é um tabaco enjoativo, não, tá, ele, assim, lembra um tabaco, mas, que óleo essencial, de tabaco, mais verdinho, aromático, tá, então, ele fez um papel, muito lindinho aqui, então, imagina, gente, a base linda, madeiras brancas, patchouli, né, e também, aí, claro, com o estoque de amber, então, entrando também, a nota do tabaco, na base, desse perfumaço aqui, gente, ficou muito, muito lindo, tá, então, parabéns, aí, a perfumista, em ter criado essa fragrância, Spartacus, né, em grande homenagem, aí, a esse grande gladiador, aí, no ano de 70, antes de Cristo, tá, bravura, força, e poder, coragem, né, e esse perfume, também, representa isso, tá bom, então, qual que é a performance, dessa fragrância, gente, é um perfume que fixa muito bem, na minha pele, no mínimo que fixou, foi 8 horas, tá, estamos num clima mais frio, porém, ele, na minha pele, eu tive uma percepção, dele, no mínimo, durar 8 horas, tá, comecei a usar ele, agora, essa semana, para poder fazer as percepções, tá, então, eu fiz o teste, de 8 a 10 horas, eu senti muito bem, esse perfume aqui, segurou muito bem, tá, então, no calor, a performance, pode dar uma mudada, porém, ele não vai perder sua força, eu acredito que sim, que num clima mais quente, ele vai fixar, mais ou menos aí, durante a média de, 7 para 8 horas, tá, e no frio, eu vou colocar aí, uma média de 8, até umas 10 horas, porque as notas, são bem aromáticas, bem especiadas, e também, esse âmbor no fundo, madeiras, madeiras brancas, patchouli com tabaco, então, ele fixa muito, muito, muito bem, tá, então, na minha pele, a média, eu vou colocar, mais ou menos, de 8 para 10 horas, tá, então, ocasiões, ele é bom para o trabalho, ele é bom para o encontro, qualquer ocasião, que você quer, transmitir bravura, transmitir elegância, transmitir poder, coragem, então, é o momento de usar, Spartacus, tá bom, então, Spartacus, ele, pode ser usado, em qualquer ocasião, porque, por mais que ele seja, aromático, amadeirado, fresco, não é uma bomba atômica, não é enjoativo, e eu recebi muitos elogios, ao usá-lo, no meu trabalho, tá, então, eu passei de manhã cedo, e chegou a noite, eu ainda estava sentindo, na pele aqui, eu senti, muito bem o toque aqui, de madeira, senti tabaco, tá, eu senti muito bem, esse âmbar esquentando ali, mas ainda senti, muita, ainda especializa ali, sabe, parece que, querendo marcar território, ficou ali, porque, ele é muito alisado, ele é muito, esse corrento, esse manjericão, que deixa esse perfume, muito gostoso, muito aromático, então, marcou ali, uma base muito linda, tá, eu tenho certeza, que você vai gostar, demais, dessa, fragrância, tá certo gente, então, tá aqui, na minha opinião, tá, na minha opinião, se você mulher, que está vendo esse vídeo, e gosta de perfume, bem especiado, que casa muito bem, com notas frutadas, né, florais, com o que eu acabei de citar, na minha opinião, esse perfume, pode sim, ele pode ser compartilhável, sim, ele veio, para ser, né, um perfume masculino, tanto é, que o nome é Spartacus, né, para trazer, o nome, para a bravura masculina, mas, por que não, por que não, uma gladiadora aí, né, então, sabemos que, tem muitas mulheres guerreiras, que, tem muitas mulheres guerreiras, que, com certeza, vai gostar, de perfume, com essa vibe, tá bom, na minha opinião, ele pode ser compartilhável, apesar de que é masculino, porém, você mulher, tem certeza, que também vai se agradar, tá bom, então, para poder, então, adquirir, vou deixar, o site aqui, do Ateliê Cigal Baruti, e também, aqui no, e também, na descrição, aqui, desse vídeo, eu deixarei o link, clicável, você vai clicar, e vai direto, no site, do Ateliê Cigal Baruti, e lá, você vai ver, tem vários perfumes lá, lançamentos bacanas, que em breve, também, eu trarei, a resenha, de um perfume também, que foi lançado esse ano, muito gostoso, bacana, então, convido você, dá uma olhadinha, no site também, no Ateliê também, tem um canal do YouTube, bem legal, você vai gostar, tá, e lembrando que, os perfumes são, tá, 100% naturais, orgânicos, veganos, tá, então, são perfumes muito gostosos, óleos essenciais, vindo de, vindo de muitas partes do mundo, tá, então, a perfumista, né, então, ela tem a maestria, de poder, então, pegar essas notas, montar, essa fragrância, e ter essa paciência, de esperar, então, essa maceração, até sair, um perfume que nem esse, tá, Spartacus, tem certeza, que esse aqui, não vai faltar na minha coleção, tá, então, hoje eu usei, usei o dia todo hoje, comecei a usar essa semana, eu amei, tá bom, então, tenho certeza, que você vai gostar, dessa fragrância, Spartacus, Atelier Sagalbaruti, lançamento no ano, 2021, tá bom, gente, então, deixo aqui, os meus, agradecimentos, e peço para você, aí, deixar aquele like, e também, por que não, inscrever no canal, né, clicar aí, no sininho, de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você, então, ficará sabendo aí, assim que eu postar um vídeo, tá, então, eu sempre trarei aqui, para a gente, resenha de perfumes bacanas, perfumes bons, aí, compartilháveis, perfumes para o calor, para o frio, então, é um grande prazer fazer resenhas aí, não é para você, é para mim também, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, estou aprendendo também, tá bom, então, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, um excelente dia, abençoado aí, que Deus proteja você, te dê muita paz, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.